A situação da pandemia ainda é considerada grave. No mês de julho, foram 70 óbitos decorrentes da doença. Antes da pandemia, o cemitério municipal São Judas Tadeu realizava entre 60, chegando a quase 70 sepultamentos. Mas quando veio a pandemia, esse número subiu e realizou, em média, 100 sepultamentos. E existe uma preocupação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, pois o cemitério São Judas Tadeu está super lotado. Vamos conversar então com o Ireno do Seis Pereira, ele que é o secretário aqui de Obras e Serviços Públicos de Campo Morão. Ireno, com essa preocupação, qual medida a Secretaria vai tomar? Assim, Laudelino, a gente já falou em outras entrevistas que hoje o São Judas Tadeu está com a sua capacidade quase que tomada. Nós estamos hoje utilizando de alguns espaços no cemitério São Judas Tadeu através de desapropriação de terrenos e pessoas que tinham lá um ente querido lá sepultado e que não fosse para a conservação. Então, pela lei, eu posso desapropriar e usar para fazer novos sepultamentos. E, além disso, quando falece pessoas de famílias tradicionais que já têm jazigo no cemitério, utiliza esses espaços do próprio jazigo. Portanto, não há necessidade de um novo terreno. Então, preocupado com isso, preocupado com a pandemia que aumentou, passou dos três dias, a administração tem que tomar providências nesse sentido. Ireno, e quais serão essas providências então para a população entender? Logicamente que nós fizemos agora um procedimento junto ao PREVER. O PREVER é o único cemitério particular em Campo Morão. Então, nós vamos fazer um contrato emergencial com o PREVER. Caso exauridos os terrenos do São Judas Tadeu, eu possa utilizar. No caso, serão quantos ali reservados para a administração municipal? Hoje, então, nós reservamos via contrato. Caso haja necessidade, eu vou usar ou não. Se o São Judas Tadeu, e vamos pedir a Deus que essa pandemia passa, que a gente não tenha tantas perdas aí, nós estamos reservando 250 terrenos lá no Ângelos, caso eu necessite, eu faça uso. O senhor disse que é emergencial, mas existe um estudo, no caso, para um novo cemitério aqui em Campo Morão. Sim, já existe uma providência, no sentido de fazer um projeto da instalação de um novo cemitério, que urge que isso aconteça, porque realmente o São Judas Tadeu vai, uma hora ou outra, acabar com os espaços que eu possa usar para fazer os sepultamentos. Obrigado.